Na manhã desta quinta-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí se reuniram com representantes da Fumas e da DAE para discutir atualizações do plano diretor da cidade. O objetivo da reunião de hoje foi discutir sobre habitação popular, porque o Minha Casa Minha Vida é importante para Jundiaí, mas precisamos estar preparados para receber projetos como esse. O cidadão precisa de um equipamento, de uma casa que caiba no bolso dele, que caiba no salário dele. Ele paga ali R$ 1.500,00, R$ 2.000,00 de aluguel. Isso a gente tem que transferir para uma prestação da casa própria. A toleração do plano diretor vai regularizar muitas áreas que hoje estão irregulares, inibir que existam mais áreas irregulares para que o município não perca a sua qualidade de vida. Nós temos visto muitos condomínios também. Temos que entender que o serviço público tem que acompanhar, principalmente na questão da mobilidade urbana, na questão do esgoto, na questão da água. Quando o plano diretor vem para cá, é importante que os vereadores estejam sabendo o que está acontecendo na cidade, com muita transparência, de forma bem objetiva, e que isso pode beneficiar muito a nossa cidade. 3 6 2 6 7